Há muita gente sem pão na Vila de Ribadave. Esta foi a afirmação mais marcante preferida na cerimónia do 23º aniversário de elevação de Ribadave à Vila no passado dia 18 de dezembro. A observação foi feita pelo Autarca da Freguesia na sua intervenção quando comparava o passado pujante e o presente empobrecido de Ribadave. Armando Carvalho lembrou no seu discurso que algumas entidades importantes para o emprego daquela localidade estão a sofrer cortes por parte do Estado, o que poderá gerar situações difíceis para as famílias ribadavenses, porque, afirmou o Autarca, sem trabalho não há pão. O texto lhe desapareceu. Sobre o Hospital Narciso Ferreira para nuvens cinzentas devido aos cortes nos protocolos que este possui com a ADSE. Sobre as nossas escolas, os Ternácteus Ferreira e Didaxes, devido aos cortes orçamentais para 2011, levantam-se grandes interrogações. Estas unidades são grandes absorvedoras de emprego na nossa Vila. Com a falta delas, o que faremos? Em dia de aniversário, sobre o Sr. Presidente da Câmara, não seria provavelmente o discurso que gostaria de ouvir. Mas estas são as nossas grandes preocupações. Sem emprego não há pão. E já há muita gente sem pão nesta terra. O Autarca Ribadavens considerou ainda que a freguesia sofre também pela falta de investimento, reivindicando esse dever à Câmara de Famalicão. A nossa terra decaiu. Foi a falta de reabilitação do mercado finalmente conseguida. Foi a destruição do Sinetiato Narciso Ferreira. Foi a degradação do quartel da Guarda Nacional Republicana, agora colocada em situação provisória. Foi principalmente a falta de investimento público. Esta grave lacuna fez com que outras freguesias progredissem e a nossa definhasse. Embora o tempo que vivemos e os que se aproximam não nos permitem sonhar, peço ao Sr. Vice-Presidente, façam um esforço orçamental e devolvam aos ribadavenses as estruturas emblemáticas e fundamentais que possuímos. Presente na cerimónia esteve assim Paulo Cunha, Vice-Presidente da Autarquia Famalicense, que perante o pedido do Autarca de Ribadave, deixou compromisso de ajuda em algumas questões concretas. Nós não podemos fazer empresas, nós não podemos criar postos de trabalho diretos, mas nós podemos investir na educação. E quero também que saiba-se, Sr. Presidente, que continuámos fortemente empenhados na remodelação e na dotação de melhores condições da Escola Comercial e Ensino Básico e continuámos fortemente empenhados e colaborantes com as instituições do ensino particular e cooperativo. As duas que existem aqui na área da Vila de Ribadave são excelentes no contexto da região e até no contexto nacional. Nós sabemos do fulgor que a Santa Casa Misericórdia, através do hospital que existe aqui na Vila de Ribadave, também tem emprestado ao desenvolvimento da região. É os bombeiros com o novo quartel, é a ambição que temos em relação ao quartel AGNR aqui em Ribadave. É através destes polos que nós achamos que se nós conseguirmos lutar a vila dessas infraestruturas, estamos a dar um passo no sentido do desenvolvimento. A autarca de Ribadave está preocupada pela ausência de investimento naquela vila e com possível aumento do desemprego e situações de pobreza. A autarca de Ribadave está preocupada pela vila de Ribadave. A autarca de Ribadave está preocupada pela vila de Ribadave. A autarca de Ribadave está preocupada pela vila de Ribadave. Obrigado.